Diferente É bom Entrei aqui velho, que mais um? Puxa, cadê o cara? Eu não tinha uma coisa, não faltava Cai, cai, viado, vem, 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 tá por hit, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro A fantasma tá um tiro, viado Deixei um tiro, a fantasma, tá na morte, cai, ó, na sua frente Um tiro, boa Tem mais Tem mais, chegou o outro, chegou o outro Boa, levanta Caralho, deixa a porra na minha casa Não fala, filhado Filhada puta, literalmente um tiro, só não jogou nem um tiro mesmo É bem que tá a beira agora, tudo ele tá aí É bem ali na frente, viado, cara Ah, não é isso Restoring shields, a sun guide space Vez, é bem ali na frente, viado, cara Tem o que? Tira o cara lá Fica o cara lá no tiro lá no morro Ah, não vai longe não, viado Deixa o cara lá num tiro lá no morro Aqui ele vai tirar, mas não matei não Vai curar, pô Com certeza Ó lá, tá lá num injeção carro, vado Tirei colete Vai, caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Ah tá aqui. Ah tá aqui. Alá! 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 Tá vendo? O que você viu lá em cima mesmo? O dois tava no tiro. Calma! Calma! Os dois ficam no tiro lá em cima, mas não dá para... Até o 84. Ah então eu vou buscar. Segura aí. Atrás da árvore. Deu 84. Tem um bot esquerda da puta me atirando. 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 Acho que é bot. Não, é pra aí, viado. Tá com o Nelson no feio. É pra aí, mano. Vai em baixo? Tem em lateral também. Guida-me. Tem um muzzle aqui. Level 2. Tem um magazine aqui. Level 2. Tem um spyder. Tive um armadilhão. Tive um armadilhão. E como temos aqui? Tive um armadilhão. Tive um armadilhão. Estou relando no shield. Aqui, Flávio, na minha frente aqui, pô. Hum, dei 90 mesmo. Dei 90, dei 90. Tá lá, tá lá na frente. Caiu. Papar meio aqui, ó. Não, não sei. Ah, papar lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo deram 99 neles, véi. Deram um tiro no cara e mataram. Tá ali na frente, fiado. Tô vendo. Não deram a cara mais não. Segura o dash aí que não vai ter que passar. Vamo agora, vamo agora. Vamo agora. Vai pela onde? Vamo agora. Tem que esperar carregar o dash, tem que esperar carregar. Segura aí. Vai lá no shield. Dei 90 no 1. Tô indo atrás de tiro. Não, esquece. Dei 90 na cara. Dei 188 na cara dele. Mas não vai dar pra pegar, não. Desagradinho vai quebrar. Só tem 9x2 ali, ó. É, deu x2. É, nós contra ele. Então vamo, vamo, apeitar ele mais, pô. Vamo. Vamo ganhar essa, pô. Vamo. Esse cara deu um tiro nao cara que tava treitando, ligado? E matou. Vamo. Vamo bater aqui de frente com nós, ó. Se eu não ia passar lá. Não, não passou não. Confia. Ó lá, lá! Abre lá, Fabio. Gerson abre, Gerson abre. Tomou 90, um tiro. Dá um tiro. Um tiro, viado. Ficou caro de novo. Vem comigo, Fábio. Deixa eu na mão não. Devei um, dervei um. Fica rápido que eu vou. Restore a shield. Onde ele está? Está atrás da árvore na minha frente. Fique a habilidade. Fique a habilidade. Fique a habilidade. Boa, Rússia. Chega o cão. Vamos ver o que você diz. Caralho, caralho. Partiu da vida. Partiu da vida, velho. Partiu da vida, velho.